Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora! Malinha, abre agora! Um avião! Tá bom, tá bom, bonitão, você voa mesmo! Você voa como o dia em que eu e a dona voamos, quer ver? Ai, era um dia lindão! Vários sonhos iam se realizar, mas a dona acordou querendo trocar de sonho. Ela não queria ser mais princesa, mas eu tinha algumas pistas. Daí, teve uma hora que ela descobriu dentro dela qual era o sonho que ela queria. Ela queria voar! Ela queria ser a viadora! E eu? Fui junto, né? Uhul! Yeah!